Eu não paro de escrever, Deus me dá sempre motivo De ficar contemplativo, nunca vou parar de crer Na bondade desse ser que perdoa o meu pecado Estarei sempre inspirado, toda noite, todo dia Enxume de poesia, fico todo poemado Enxume de poesia, fico todo poemado O cantar do passarinho, a placidez da ovelha O bom pastor que aconselha o nascer do bezerrinho Já trilhando o seu caminho, da mãe não dispensa cuidado Deixa o homem cabulado, isso se me extasia Enxume de poesia, fico todo poemado Enxume de poesia, fico todo poemado Amor da mãe pelo filho, não canso de admirar Ela não para de amar, mesmo saindo do trilho Ela não vê empecilho, se o cabra é desmantelado Muito mais ele é amado, causando-me frenesia Enxume de poesia, fico todo poemado Enxume de poesia, fico todo poemado O sorriso da criança, o conselho do ancião O sabor da comunhão, e a leveza de uma dança Ressuscita a esperança, do olhar acinzentado Novamente apaixonado, isso tudo se trazia Enxume de poesia, fico todo poemado 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 O cheiro que vinha do velho fogão Onde mamãe temperava de amor O frango, o arroz e o feijão